Muito bem, vamos iniciar então o mapa da música Switch Air Online Pode ver aqui, ó, tá lá sete compassos vazios Por quê? Eu tô mostrando aqui a guitarra 2 E aí, ó, pode ver que no sétimo compasso que entra aqui fazendo um ré maior Pega o sétimo compasso e o oitavo No mapa da música eu fiz assim, ó Então aqui, introdução Seis compassos, o riff, sozinho Aí depois a gente vai ter sétimo compasso Uma pausa, né, de dois tempos Entra o ré Entra aqui Aí já entra o baixo O riff mantém, sempre repetindo Repete uma vez, depois repete outra Repete três e aí na terceira tem o final, mas vamos lá Então aqui, ó, o riff Junto com o baixo Guitarra 2 Fazendo a harmonia Guitarra 3 também A guitarra 3 só ataca os acordes Ré maior, soa dois compassos Depois Frão Dó maior, soa dois compassos Sol Dois compassos E o ré E aqui tá o riff Aí aqui, ó, preparou de novo Pra entrar aqui a banda inteira Aqui já tinha outra que tava fazendo também um Por assim, né, e agora aqui entra a terceira vez Completo Essa estrutura harmônica E aí aqui tá inteiro, ó, entrou a batera Aqui o riff final Começa o verso Beleza? Treina então essa semana A introdução da música Pega todo o jeitinho certo de tocar Eu tô usando O arranjo que tem aqui nesse aplicativo Que é o Songster Valeu